Música Vamos conversar com esse escritor maravilhoso Ô meu querido, tudo bom? Tudo bem, como é que vai você? Tudo ótimo, conte-me pra mim como você está vendo essa festa maravilhosa com tantas pessoas especiais aqui prestigiando o nosso querido escritor Paulo Coelho É mais uma bela festa da Academia, ela é fiel a sua tradição de casa múltipla da convivência isso é muito bonito, isso é muito importante mais um escritor, um escritor com o poder de venda do Paulo Coelho com a presença da obra dele em todos os lugares do mundo e a Academia mais uma vez dá a demonstração da fidelidade a sua vocação, a sua tradição, ser uma bela casa de convivência Domício, me conte uma coisa, você tem um laço de amor bastante forte com o Machado de Assis vamos falar um pouquinho sobre Capitu? Vamos, o Machado de Assis é a paixão antiga, a paixão dos 15 anos e Capitu foi uma moça que eu conheci aos 15 anos e como todos os adolescentes da minha idade, me apaixonei por ela a tal ponto que eu sempre achei que alguém tinha que dar a palavra a ela uma vez que o marido, o Dr. Bento Santiago, falou por ela, disse o que quis e um belo dia eu acabei por obra e graça do destino já que estamos num momento em que o imponderável foi tão caracterizado nessa reunião aqui da Academia eu resolvi então dar a palavra a ela e foi assim que nasceram as memórias póstumas de Capitu onde ela conta quase tudo Me diga uma coisa, Capitu traiu ou não? Olha, esse é o grande mistério que ela mantém até hoje tanto na história que o Machado contou como no livro em que ela assumiu a palavra é bom ver o livro para ver o que é que chegar à conclusão, ver o que é que acontece mas esse é o grande enigma que só lendo os dois livros é que a gente pode descobrir se traiu ou não traiu e vai ficar muito na decisão do próprio leitor a conclusão sobre o procedimento dela e sobretudo sobre o procedimento do marido são dois grandes enigmas o enigma Bentinho o enigma Capitu Domício Proença me diga uma coisa qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos os escritores de todo o Brasil que estão nos vendo nesse momento? Continuem a literatura está passando por um momento sério porque ela está lutando para manter o seu lugar de produto cultural relevante dada a concorrência que ela tem com outras formas de lazer o público em geral procura o livro como prazer de leitura todos nós quando nos aproximamos do livro buscamos o livro com uma forma de lazer cultural e a literatura persiste lutando bravamente para manter esse lugar o que eu quero dizer é que na literatura a vida se eterniza e a literatura nos ajuda a nos entendermos no caos dessa vida nos ajuda a arrumar a nossa cabeça e a sobreviver com muito mais galardia e com muito mais felicidade Paulo Coelho difundiu a nossa literatura lá fora o que muda na cultura do nosso país com a posse desse escritor tão especial Paulo Coelho é um dos cinco escritores entre os cinco escritores mais lidos do mundo o que muda agora ele sendo um acadêmico Paulo Coelho é um fenômeno que talvez nem ele mesmo explique acredito até que ele mesmo tenha sido surpreendido com o êxito ele descobriu uma maneira de contar histórias que realmente caiu no goto de uma população mundial é um fenômeno que está a exigir um estudo uma leitura diferenciada na medida em que a proposta dele é uma proposta bastante peculiar bastante singular um escritor singularíssimo a entrada de Paulo Coelho na academia é a consagração que a casa dá àqueles que merecem o sufragio dela aqueles que entram na academia esta casa realmente que referenda os escritores a casa da literatura a casa da visão simpática da literatura o fio ali quase que é que Paulo Coelho influencia positivamente a vida das pessoas por isso Paulo Coelho que você se torna especial porque a sua literatura nos toca no coração e faz a gente descobrir que a gente que através da tua literatura a gente pode ser melhor a cada dia muitos beijos e muitos laços de amor para você Paulo Coelho você quer deixar uma mensagem para o Paulo? olha Paulo você descobriu o caminho o seu caminho no caminho de Santiago prossiga você está fazendo bem a muita gente a sua literatura faz bem a muita gente há quem talvez se alimente dela para segurar os percalços do caminho dos caminhos de cada um de nós meus parabéns pelo seu ingresso na academia obrigada querido obrigada